Música Vice-Ministro do Interior António Armido Halao Reunião Hamuto Co-Grupo Trabalho NB envolve assessor jurídico Ministério Interior, Gabinete Jurídico Pentele no Trânsito Nacional Código Lía Cunabá Elaboração no propõe esboço proposta Código Estrada Fon Nunei Bela contribui ba definição política e a domínio prevenção no segurança rodavia reunião Entretanto, Vice-Ministro Interior António Armido Hatete no Grupo Trabalho e Danei Se serviço macaz para Bela implementa o Código Estrada Fon no orientação Usa instituição governinha Cunabá Política Nacional Prevenção Segurança Rodavia Tenta ato elabora proposta Código Estrada Fon Nenian para Bela e Loury ba conselho ministro ato reta na aprovação Nunei ba plano elaboração Nenianmos explica Ministério Interior maquia responsável Lihusi Grupo Trabalho e da Halo Esforço Toma Khafoin Itabela implementa Itanei Código Estrada Fon Foca António Armido E a sala encontro Ministério Interior Vila Verde Dili E a sorinselho que me adejan Parte do Ministério Interior se serviço Muto com o Ministério Relevantes Onde faremos o assunto nebê E a ligação de malu E a lei aprovação E a socialização E a lei refere E a carrega E a tinan oin Ita é o Código Estrada Fon E tem que implementa O objetivo ato Motorista Sira E a disciplina E a lei E a lei E a dala Público E a lei Estratégia simples E o efetivo O motorista Sira Liliu Atu Há menos Acidente Roda Viário Entretanto Diretor Departamento Trânsito No Segurança Roda Viário Nacional D.D.T.S.R. P.N.T.L. Superintendente Assistente Albino Mozinho Ateten Esboço Idané Importante O de Bele Hadia Sistema Código Estrada Nebe Iha Ona Nia Mosca Tutan Encontro Idané Halao Iha Iniciativa Aturona No Tau Hamutuk Ideia Hode Haré Konaba Esboço Lei Fou Ne Atu Bele Garante No Asegura La La Gestão Contra Ordenação Nian Konaba Infração Ca Violação A Soro Código Estrada Iha Fatin Hanesan Focamos Onsá Inclui Legislação Complementar Siracelo No Assessor Jurídico Siramos Elabora Resime Ida Atu Bele Haré Hode Hadia Itani Sistema Contra Ordenação Icos Liu Wanjira Lei Ne Aprova Ona Sirapronto Atu Cooperah Hamutuk Hode Parceria Entidade Público No Privada Siracelo Apoio Ralo Sensibilização Balei Fou Ne Nomeadamente Sensibilização Iha Ámbito Escolar Nomós Motorista Siracelo Comandante Trânsito Nacional Ne Louva Hode Política Governo Ne Ne Be Começa Colia Ona Conaba Política Nacional Segurança Roda Vearia Nune Emahoto Bele Hatene Regras Mãjira Usa Dalam Público Dejan Albino Mozinho Ia Sala Encontro VIP Ministerio Interior Vila Verde Dili Encontro Ne Participamos Husi Assessor Jurídico Sr. Nuno Nos Serviço Polícia Trânsito Nacional Equipa Serviço Relação Público Ator Reportagem Relação